E conta uma coisa, sua vida financeira já estava ruim e com essa crise acabou de ir para o buraco? Se esse é o seu caso, fica aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E principalmente, como sair desse buraco, né? Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal da Voito, porque nós vamos disponibilizar mais conteúdo sobre esse assunto. Nesse momento, eu quero falar com você dos cinco passos necessários para a gente reverter essa situação que já era ruim antes da crise e agora acabou de piorar. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é pegar um papel e começar a notar como é a sua vida financeira atual. Começa assim, olha. De onde vem a sua receita? O dinheiro que entra para sustentar você e sua família? Quais são as fontes? Quanto mais ou menos você arrecada todos os meses? Vou te dar um tempinho para pegar o papel e pensar sobre isso. Pegou o papel? Anotou? Então agora, de cabeça mesmo, dentro da sua contabilidade mental, eu vou te pedir que faça uma lista de todos os gastos do mês. começando daqueles fundamentais, por exemplo, alimentação, aluguel, se você tem plano de saúde, se compra medicamento, a escola dos filhos, o material escolar, o uniforme, se você tem um pet, a ração desse pet, enfim, aquelas coisas que você precisa pagar todos os meses para não comprometer a sua segurança física e a da sua família. Pensa. Anotou? Então agora, soma para mim esses valores. E principalmente, me diga se eles ficam acima ou abaixo daquilo que entra todos os meses na sua casa, na forma de salário, aluguéis, trabalhos extras que você faça, etc. Ficou acima? Então, a gente vai precisar cortar alguma coisa. Comece a pensar em alternativas para eliminar algum desses gastos. O que você pode tirar da sua vida hoje, mesmo que seja uma despesa fixa? Renegociar um plano de celular, fazer medidas, adotar medidas em casa para reduzir a conta de luz, a conta de água, de repente procurar um lugar mais barato para morar, cortar aquela assinatura, mudar a forma de você se locomover, transporte urbano ou mesmo a pé, enfim. O que você pode fazer para reduzir esses gastos ou para conseguir renda extra? Isso é muito importante. Sem que haja uma sobra, a gente não consegue continuar. Feito isso, e se houver uma sobra, eu gostaria que você pensasse no padrão de vida que você está levando. É aquilo que você realmente deseja para a sua vida, para a sua família? Se não for, saiba que você pode mudar. Pense um pouco sobre quais são os seus sonhos. O que você queria quando você entrou na idade adulta e começou a gerar dinheiro. Esse dinheiro tem que estar a seu favor, à sua disposição, e não ser um inimigo. Sabe aquele saldo que está sobrando? Da sua receita, menos dos seus gastos? Você vai pegar esse saldo e vai colocar à disposição de uma renegociação. Que sejam R$100, que sejam R$200, É muito importante que o seu credor saiba de quanto você pode dispor para quitar essa dívida. O que ele vai fazer é ajustar o tempo. Quanto maior o tempo, menor a prestação. E mais facilmente ela vai caber no seu bolso. Assim que o problema da dívida estiver resolvido, nós vamos então tratar dos investimentos. Essa sobra que antes ia para pagar dívida, agora pode virar uma reserva de emergência ou um investimento a longo prazo, para que você financie os seus sonhos. Eles são importantes. E só vale a pena se dedicar tanto ao trabalho, se a gente puder usufruir deles. Quais são os cinco passos? A primeira coisa é saber qual é a sua renda. O dinheiro com o qual você pode contar todos os meses. E aqui não vale o saldo do cheque especial, combinado? Essa é uma dívida muito cara para ser usada. O segundo passo é fazer uma lista dos gastos. Quais são os gastos que você quer manter e que você pode manter na sua vida. O terceiro passo é renegociar dívidas. O quarto passo é saber quais são os seus sonhos, o que é importante para você e o que você quer fazer. O quinto passo é criar investimentos para que esses sonhos se tornem viáveis e realizados. Simples, né? Só exige uma coisa. Comprometimento consigo mesmo e disciplina. Posso contar com você? A sua saúde financeira é uma decisão sua. Fica ligado nesse canal. Nós temos um curso de gestão financeira pessoal e vários outros vídeos sobre o assunto. É só se conectar com o Grupo Voito.